Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Amor em Foco. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Sarah chegando desesperada na casa da sua avó, já que ela recebeu uma mensagem dizendo que a idosa estava passando muito mal. Nesse mesmo momento, um homem chamado Dennis aparece no local dizendo que também recebeu uma mensagem muito estranha da sua avó, e enquanto eles conversam, percebemos que os dois não parecem nada felizes em se reencontrarem. No entanto, quando Dennis sobe no telhado para encontrar uma forma de entrar na casa, Sarah fica ainda mais apreensiva, e por isso, ela resolve quebrar o vidro da janela com o capacete dele. Nesse mesmo momento, Semirra e Aicel chegam no local, e ao perceberem que elas estão voltando tranquilamente da praia, Dennis e Sarah ficam indignados. Em seguida, vemos os dois repreendendo as avós por terem mentido, e tentando se defender, elas começam a reclamar dizendo que os netos só aparecem no local quando elas avisam que estão com algum problema. No entanto, logo descobrimos que as duas estão mentindo, já que elas armaram toda a situação para que os netos se encontrassem para fazerem as pazes. Em seguida, o vidraceiro informa para eles que poderá consertar a janela apenas no dia seguinte, mas quando Dennis avisa para Sarah que ela pode ir embora, ressaltando que ficará na casa para garantir que nenhum ladrão entre no local. A jovem fica ofendida e rapidamente deixa claro que ela pode muito bem cuidar da sua avó sozinha. Quando os dois começam a discutir, Semirra os interrompe ordenando que seu neto lhe leve para casa, mas antes de saírem do local, Dennis resolve repreender Sarah por ter quebrado o seu capacete, deixando a jovem ainda mais furiosa. Assim que eles vão embora, Sarah pergunta para sua avó se está tudo bem, e assim que Aysel confirma, ela abraça a sua neta dizendo que estava morrendo de saudades. Enquanto isso, Dennis continua repreendendo a sua avó por ter fingido que estava passando mal, mas quando Semirra novamente comenta que só fez isso porque estava com muita saudade, Dennis resolve pedir desculpas por ter deixado de visitá-la frequentemente. Algum tempo depois, vemos Sarah conversando por telefone com a sua melhor amiga, e enquanto as duas conversam, descobrimos que elas trabalham juntas para uma revista muito famosa. Em seguida, a Ru avisa para a amiga que Kerim está conversando com a diretora da revista, e ao revelar que ele conseguiu uma campanha exclusiva com uma modelo super famosa, Sarah fica muito frustrada, já que ela está disputando com ele uma vaga para ser editora-chefe. No entanto, quando a Ru lembra que a amiga prometeu para a diretora da revista que iria entrevistar um fotógrafo muito famoso, Sarah rapidamente garante que está quase resolvendo essa situação, ressaltando que precisa apenas de mais alguns dias. Durante a noite, Sarah resolve contar para sua avó que está disputando uma promoção com um colega do trabalho, e ao confessar que precisa entrevistar um fotógrafo muito famoso que ninguém sabe a sua verdadeira identidade. Aicel fica muito preocupada que a neta possa perder o seu emprego. No entanto, Sarah rapidamente acalma sua avó dizendo que conseguiu o telefone do agente do fotógrafo, e ao ressaltar que tem certeza que irá convencê-lo a lhe dar uma entrevista. Aicel fica muito aliviada. No dia seguinte, Kerim resolve ligar para Sarah para dizer que está prestes a ser promovido, e ao provocá-la dizendo que ela terá que trabalhar para ele, a jovem deixa claro que prefere ser demitida do que passar por isso. Bastante surpreso, Kerim resolve propor que eles façam uma aposta para quem ganhar a promoção, e ao ressaltar que o perdedor terá que pedir demissão da empresa, Sarah rapidamente concorda. Algum tempo depois, Semirra pede ajuda de Sarah para pegar o seu gato que está preso numa árvore, e quando Aicel aparece no local, descobrimos que é mais um plano delas para fazerem com que os netos façam as pazes. Em seguida, Aicel derruba a escada que Sarah usou para subir na árvore, e depois de mentir dizendo que não consegue erguer a escada porque é muito pesada, ela começa a chamar o seu neto para ajudar a jovem. Ao chegar no local, Dennis imediatamente começa a implicar com Sarah, e bastante irritada, ela resolve descer da árvore sem a ajuda dele, mas nesse mesmo momento, ela acaba derrubando a escada na cabeça de Dennis. No entanto, quando ela tenta pedir desculpas dizendo que foi sem querer, Dennis se recusa a ouvir e vai embora furioso, deixando a jovem bastante constrangida. Algum tempo depois, Sarah resolve pedir desculpas novamente para Dennis, e assim que ele mais uma vez vai embora furioso, Semirra pede desculpas à jovem pelo comportamento do seu neto. Enquanto as duas conversam, Sarah acaba percebendo que Semirra tem um quadro com uma foto do fotógrafo que ela está tentando entrevistar, e quando a idosa revela que foi o seu neto que tirou a fotografia, a jovem fica em estado de choque, já que ela esteve procurando por ele há muito tempo. Em seguida, ela liga para sua melhor amiga para avisar que descobriu a identidade do fotógrafo, e ao implorar para que Ahu venha até a cidade para lhe ajudar a conseguir a entrevista, a jovem rapidamente concorda. Enquanto isso, Dennis está conversando com o seu melhor amigo, mas quando ele começa a reclamar de Sarah, Ulas rapidamente percebe que tem alguma coisa rolando entre eles. Durante a noite, Ahu chega na cidade para ajudar a sua amiga com a entrevista, e enquanto elas conversam, Sarah comenta que Dennis nunca vai fazer as pazes com ela, mas logo a jovem acalma a amiga dizendo que vai dar tudo certo. Na esperança de fazer as pazes com Dennis, Sarah decide presenteá-lo com um capacete novo e bastante irritado. O fotógrafo comenta que seu capacete anterior tinha um significado muito importante para ele. Depois de ressaltar que Sarah tem costume de destruir boas lembranças, Dennis vai embora dizendo que dará o capacete para sua avó usar como vaso de flores, deixando a jovem muito irritada. Algum tempo depois, Ahu resolve se aproximar de Ulas para ajudar a sua amiga a fazer as pazes com Dennis, e assim que elas chegam no bar em que ele trabalha, a jovem rapidamente começa a flertar com ele, mas não demora muito para que ela vá para o local em que a sua amiga está sentada. Em seguida, vemos as duas tentando escolher um ótimo local para ter uma sessão de fotos para a revista em que elas trabalham, mas quando Ulas se aproxima para deixar as bebidas da jovem, ele escuta a conversa e imediatamente se oferece para ajudá-las. Enquanto eles conversam, Ahu comenta que a cidade é muito bonita, e ao perguntar se Ulas conhece um local bonito para tirar as fotos, ele rapidamente confirma. Nesse mesmo momento, Dennis aparece no local, e quando Ulas pede que o amigo leve Sarah para conhecer o quebra-mar da cidade, ressaltando que irá procurar outro local com Ahu, o fotógrafo fica confuso e imediatamente exige saber o que está acontecendo. Quando Ulas explica toda a situação, Dennis até pensa em recusar, mas quando seu amigo insiste dizendo que ele precisa se esforçar para voltar a se dar bem com a sua amiga de infância, ele acaba concordando. Em seguida, vemos Dennis levando Sarah para conhecer o quebra-mar que fica em cima de um penhasco, e ao ver a jovem admirando o pôr do sol, ele resolve tirar uma foto dela. Durante a noite, vemos os dois comendo em um restaurante, mas quando Sarah tenta conversar com ele novamente para fazer as pazes, Dennis prefere ficar calado. Em seguida, Dennis resolve levar a jovem para o pier, e ao perceber que ele está olhando para o céu, Sarah pergunta se ele ainda costuma pensar no futuro enquanto olha para as estrelas. Ao invés de responder a pergunta, Dennis resolve perguntar se ela ainda coleciona as pedras dos locais que conhece, e bastante surpresa, Sarah comenta que não imaginava que ele se lembrava disso. Eles então começam a sorrir um para o outro, e assim que começa a rolar um clima, Sarah se aproxima lentamente de Dennis, mas nesse mesmo momento, ela simplesmente decide empurrá-lo na água. Achando graça da situação, Sarah também pula na água, e bastante irritado, Dennis volta para o pier dizendo que acabou perdendo a chave da moto. No entanto, quando ela o repreende dizendo que ele não deveria ter guardado a chave no bolso, Dennis comenta que não esperava que uma maluca lhe jogasse no meio do mar, ressaltando que agora, eles terão que voltar a pé para casa. Durante o caminho, Sarah tenta pedir desculpas novamente para Dennis, e bastante irritado, ele comenta que ela sempre arruma um jeito de causar uma confusão. Em seguida, vemos a Hu na varanda dando uns amassos em ulas, e assim que a sua amiga aparece no local, ela fica frustrada ao perceber que ela continua brigando com Dennis. No dia seguinte, vemos a Icel conversando com Semirra sobre os seus netos continuarem brigando, mas nesse mesmo momento, percebemos que as duas acabam tendo a mesma ideia. Em seguida, vemos Semirra fazendo compras com o seu neto e o melhor amigo dele, mas quando eles se aproximam de um restaurante ao ar livre, ela entra em uma loja ordenando que eles lhe esperem. No entanto, é nesse momento que eles encontram Sarah no restaurante junto com a sua melhor amiga, mas enquanto Dennis fica irritado em ver a jovem, ulas rapidamente convida a Hu para dar uma volta com ele. Em seguida, vemos dois homens se sentando na frente de Sarah para flertar com ela, mas quando a jovem vai embora ordenando que eles a deixem em paz, os dois simplesmente começam a segui-la, fazendo com que ela fique furiosa. Quando Dennis percebe o que está acontecendo, ele imediatamente resolve ajudar a jovem, mas nesse mesmo momento, ela acaba batendo nele. Sem se importar muito, Sarah continua batendo nos desconhecidos, e quando Dennis finalmente consegue bater em um deles, a polícia aparece para levar todos para a cadeia. Enquanto estão na prisão, Dennis começa a repreender a jovem por ter sido preso por culpa dela, e bastante irritada, Sarah deixa claro que ele não deveria ter se intrometido, já que ela estava cuidando muito bem da situação. Enquanto isso, ulas tenta explicar para o delegado que Sarah estava se defendendo de dois assediadores, e quando ele ressalta que o seu amigo apenas estava tentando ajudá-la. Os criminosos entram na sala avisando que tudo não passou de um plano criado pela avó dos dois, já que elas queriam que Dennis salvasse Sarah para que eles pudessem fazer as pazes. Ao ouvir isso, o delegado avisa que irá liberá-los no dia seguinte, e quando os dois homens voltam para a cela, eles comentam que tudo valeu a pena, já que eles encontram Sarah dormindo no ombro de Dennis. Quando os dois são liberados da cadeia, Dennis pergunta se Sarah quer uma carona para casa, e apesar de ficar com receio, ela acaba aceitando. No entanto, Dennis acaba dirigindo a sua moto rápido demais, e ao perceber que Sarah está tendo um ataque de pânico, ele estaciona o veículo para que ela possa se recompor. Em seguida, Sarah começa a gritar com ele, e ao ressaltar que tem muito medo de andar de moto já que foi assim que os seus pais faleceram, Dennis rapidamente pede desculpas dizendo que não fazia ideia. Quando a jovem se acalma, ela pergunta para Dennis se eles já podem deixar toda a raiva de lado para voltarem a ser amigos, mas nesse mesmo momento, Dennis simplesmente começa a beijá-la, deixando a jovem bastante confusa. Algum tempo depois, vemos os dois conversando sobre o que aconteceu, e quando Dennis comenta que não conseguiu se controlar, Sarah resolve perguntar por que o capacete era importante para ele. Bastante emocionado, Dennis revela que comprou para ela, e ao ressaltar que achava que eles iriam viajar juntos antes de se separarem, Sarah comenta que de alguma forma as coisas sempre voltam para os seus verdadeiros donos. No dia seguinte, vemos Dennis levando Sarah até a praia em que eles costumavam ir quando eram adolescentes, e enquanto eles conversam, Sarah resolve perguntar o motivo de ele ter lhe ignorado durante o último verão que eles passaram juntos. Dennis então confessa que era apaixonado por ela, ressaltando que quando decidiu se declarar, ela simplesmente apareceu na cidade namorando com outro cara, fazendo com que ele ficasse muito arrasado. Bastante surpresa, Sarah resolve admitir que também gostava de Dennis, e ao ressaltar que fez de tudo para chamar a atenção dele, os dois ficam incrédulos ao perceberem que poderiam ter ficado juntos. Em seguida, Dennis pergunta por que ela demorou tanto para visitar a avó, e bastante emocionada. Sarah revela que levou dois anos para se recuperar do falecimento repentino dos seus pais, ressaltando que quando voltou para a cidade, ele já tinha ido embora. Ao ouvir isso, Dennis revela que se mudou com os pais para a Alemanha, e ao comentar que só voltou depois do divórcio deles, Sarah rapidamente lamenta que ele tenha passado por isso. Em seguida, ela confessa que já sabe que ele é um fotógrafo muito famoso, ressaltando que não entende o motivo de ele não querer que as pessoas saibam da sua identidade, já que ele poderia ganhar várias premiações importantes. Ele então deixa claro que não está interessado na fama, e ao ressaltar que já se sente muito realizado em saber que as suas fotografias são importantes para algumas pessoas, Sarah fica bastante encantada. Em seguida, vemos Dennis levando Sarah para conhecer a sua casa, e nesse mesmo momento, ele aproveita para entregar para jovem um vaso cheio de pedras dos lugares que ele visitou. Dennis então confessa que fez questão de guardar para ela, e bastante emocionada, Sarah resolve passar a noite toda conversando com ele. Nos dias seguintes, os dois começam a passar cada vez mais tempo juntos, até que durante uma noite, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e acabam fazendo aquilo pela primeira vez. Algum tempo depois, os dois são acordados por uma ligação, e quando Dennis atende, a Ru avisa que precisa falar com a sua amiga urgentemente. Em seguida, vemos os dois se encontrando com a Ru, e nesse mesmo momento, ela avisa para Sarah que a sessão de fotos que elas iriam fazer foi cancelada, já que o fotógrafo simplesmente cancelou dizendo que tinha um outro trabalho para fazer. Bastante furiosa, Sarah comenta que tem certeza que Kerim está por trás disso, ressaltando que ele está disposto a fazer de tudo para acabar com a sua carreira. Em seguida, ela comenta que só tem dois dias para mandar as fotos para a gráfica, e ao perceber o desespero da jovem, Dennis imediatamente se oferece para tirar as fotos, e ao deixar claro que elas apenas precisam manter sigilo sobre a sua identidade, Sarah rapidamente concorda. No dia seguinte, vemos Sarah encantada observando Dennis tirando as fotos, e quando a Ru pergunta se ela já conseguiu convencê-lo a fazer a entrevista para a revista, a jovem acaba respondendo que não, ressaltando que precisa respeitar o motivo de ele não querer ser reconhecido, mesmo que isso signifique perder o seu emprego. Bastante indignada, a Ru comenta que a amiga não pode perder essa oportunidade, e mesmo sabendo que Kerim fará da vida dos funcionários da revista Um Inferno, Sarah deixa claro que não irá usar o homem que ama para alavancar a sua carreira. Ao descobrir que Sarah já sabe a verdadeira identidade do fotógrafo famoso, Kerim resolve conversar pessoalmente com ela. E assim que ele insinua que a jovem está usando Dennis apenas para conseguir a promoção, ela fica furiosa e tenta partir para cima dele. Ao perceber que os dois estão discutindo, Dennis resolve perguntar o que está acontecendo, e quando Kerim revela tudo sobre a sua aposta com Sarah. Ressaltando que ela estava usando o fotógrafo para ser promovida, Dennis se recusa a acreditar e exige saber da jovem se isso é verdade. Apesar de inicialmente negar, Sarah acaba admitindo que realmente fez a aposta, e ao deixar claro que não se importa mais com a entrevista ou com seu emprego, Dennis fica magoado e rapidamente vai embora dizendo que ela pode escrever a entrevista, já que ela já sabe tudo sobre a sua vida. No dia seguinte vemos Sarah muito arrasada voltando para sua casa, e enquanto isso, Dennis continua na cidade bastante indignado com toda a situação. Algum tempo depois, a Ru vai até a casa de Sarah para saber porque ela ainda não voltou para o trabalho, e nesse mesmo momento, a jovem revela que estava escrevendo a entrevista sobre Dennis, ressaltando que não pode perder a aposta. No dia seguinte, vemos Sarah sendo promovida pela diretora da revista, e enquanto a jovem é aplaudida pelos seus colegas, Kerim cumpre a sua palavra pedindo demissão da empresa. Assim que a entrevista sobre Dennis é lançada, Ulas resolve mostrar para o amigo o que a jovem escreveu, e ao ressaltar que ela conseguiu captar a verdadeira essência dele, Dennis acaba concordando em dar uma olhada na revista. Em seguida, ele descobre que Sarah preferiu não revelar a sua identidade, e que ela fez questão de mencionar que admira os motivos de ele não querer ser reconhecido. Ele também descobre que ela apenas fala do amor dele pela fotografia, e ao perceber que ela usou a revista para confessar que sempre o amou, Dennis acaba ficando bastante emocionado. Enquanto isso, a Ru vai até a casa da amiga para levá-la para o jantar de comemoração da sua promoção, mas ainda bastante arrasada, Sarah se recusa a ir, já que ela tinha esperança de que Dennis a procurasse depois que ela publicasse a entrevista. No entanto, quando a Ru comenta que todos no trabalho estão esperando por ela, ressaltando que a amiga não pode passar a vida toda se punindo, Sarah acaba concordando. Algum tempo depois, vemos Sarah no restaurante com seus colegas do trabalho, e nesse mesmo momento, Dennis aparece no local com o seu melhor amigo. Ao se aproximar da jovem, Dennis comenta que agora é a sua vez de falar, e ao declarar que ele não tem medo de amar igual a ela, Sarah pergunta por que então que ele lhe largou, já que ele sabia muito bem que ela era apaixonada por ele. Ao ouvir isso, Dennis pergunta se ela está se declarando, e quando a jovem responde que apenas está fazendo uma pergunta, Dennis resolve beijá-la apaixonadamente. O filme termina com os dois voltando para a cidade da avó deles, e enquanto observam o local através de um mirante, percebemos que eles estão bastante felizes por estarem juntos. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!